O protocolo para a Irlanda do Norte, assinado como parte do Acordo do Brexit, está em risco depois da decisão tomada unilateralmente pelo ministro da Agricultura norte-irlandês Edwin Putz de acabar com os controlos alfandegários no mar da Irlanda. Estes controlos fixados pelo acordo implicam ao mesmo tempo a imposição de uma fronteira entre a Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, sendo que ambos os territórios fazem parte do Reino Unido e que continua não haver uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, parte da União Europeia, mantendo o que tinha sido fixado pelos acordos de Sexta-feira Santa em 1998. Putz é membro do Partido Unionista, DUP, e sempre se mostrou contra esta parte do acordo do Brexit, já que impõe uma separação entre a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido. Decidiu agora impor a medida aproveitando um vazio legal e alegando que são os membros do Sinn Féin, o Partido dos Católicos da Irlanda do Norte e o antigo braço político do IRA, que estão a bloquear uma mudança neste protocolo por parte do governo da Irlanda do Norte.